1, 2, 3, 4 As partes já pararam, não se pode trabalhar Depois de um ciclo e o patrão é reclamar Não sei o que faço para aguentar Com essa besteira que eu fico a me esquivar Ei, patrão, agora eu vou falar Eu sou retornado e de outro jeito não vai dar Ei, patrão, já decidi escutar Você me comunicando se levar e batanhar Se você pensar que pode pisar Vem o empregado que você tem onde é estar Vai escondido e mostre a atenção Eu sou soltado com o time de ver a mão Ei, patrão, agora eu vou falar Eu sou retornado e de outro jeito não vai dar Ei, patrão, já decidi escutar Eu sou retornado e de outro jeito não vai dar Ei, 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 ei O Where do Yourself Matriz, reservou o movimento de Transcresas More infos, pode progumento Rodolantal que ficar em fazer Vida em brinquedade, ódio de intensa Vírus do orto Vírus do orto O barco do barco, ação dos tiros Testo humilhado em pães, a bruxa, vírus Testo sem matar, vamos andar na praça E a coisa mais é que se eu dar desgraça Vírus do orto Vírus do orto Vírus do orto Vírus do orto Mantem assim, ele não esquerda ou ajuda Mas também transmita Devei o outo Vírus do orto Ripando Fora o teu país, o negro do assassino Lentou as mulheres e velhos Lugais quando são as inimigas São os mortos, é só Eles perdem sua política É a rua dos cidadãos, prontos de sua casa Votando os seguros, não vai lá mais barro Votando os seguros, não vai lá mais barro Que vamos lá, bella Seja mais barro Qualquer um amor Está mesmo As torntadas Estame, tira Estame, tira Estame, tira Estame 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 MÚSICA 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 E eu acabo de bater na caia do barco Com as malas perdidas, se eu gosto das graçadas Eu tenho que perder minhas vidas Um dia a dia a violência desce Enquanto as crianças doem e falecem Um dia a dia a violência desce Enquanto as crianças doem e falecem O que só acontece? Doce de violência é comum A luta do bom Cada um dos milhares do IML Algum dos nascidores do lado de bala NÃO! 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 NÃO Não adianta chorar Sem limitar suas palavras Eu também não quero um gordo de atão Que não tem pra só que você tem Entender pro seu celular na mão Porra, você não pode me dar um trocado Sai para nada, não deixe de abusar Se continuar sendo lançado Estou em uma polícia para te intercal Para te intercal Não, não, não Sentindo o dever, do curo homem Enquanto tudo acontece na fora Vira o seu ferro de bala, ferida Na cama da cidade, destrói o pai Chegou da coçada, da noite passada É mais um cadavê, não é viadas Ah, não é viadas Você é mais comum do dia a dia Eu não te sentaria ainda a cabeça Você é mais comum do dia a dia Eu não te sentaria ainda a cabeça É mais comum do dia a dia Vocês tem que nos encostar de cegu Anutilada, seu fraco e gestão A palestra guardada entre nós e nós A morra do decreto e vaga adiantado É só a sua vida pelo preto apertado A morra do decreto e vaga adiantado É só a sua vida pelo preto apertado Aperta-no A CIDADE NO BRASIL Que futuro esse mundo terá Os pessoas são feitas em matar As crianças com escola A tenteira exterminar Guerra todo mundo Fúria religiosa Países sem urinais É só a sua viciosa A CIDADE NO BRASIL 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 E o que nunca morre Tudo eles querem se arriscar Pode estar ao seu lado São alinhados por cá Corre em pé, as tabelas Eles querem se abrigar Se abrigar Se abrigar Podem para a cidade Saber o que fazer A vida está brigada A vida inteira se mover Que não se derretou Aqui é fora Se o camão O inimigo eles querem se arriscar A CIDADE NO BRASIL Se entrelaçou Do ritmo alucinado De uma balada soturna 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 De repente nos silêncios Sofres, doido abafado Soturna, doido, doido Um grito, pobre, doido E ninguém invade O lego da cidade A cidade que já não é mais a mesma A cidade que já não é mais a mesma Soturna 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 Soturna